Olha aqui, que falta de sorte, hein, dessa trabalhadora. Teve a casa invadida, furtada e ainda foi vítima de estelionado, perdeu 300 reais. Meu Deus do céu. Ô, Beto, vai pra igreja. De acordo com a ocorrência, por volta das 15 horas e 46 minutos de sábado, compareceu a delegacia a vítima à mulher de 54 anos, informando que no último dia 29, ou seja, no dia 29 de agosto, registrou uma ocorrência onde foi vítima de um furto em sua residência. Na ocasião, sua irmã, com o intuito de obter informações sobre o furto, fez uma postagem na rede social, no Facebook, relatando os fatos. Pessoal, ó, posta lá. Pessoal, de repente, se tem informações dos objetos, você pode reaver aí os produtos furtados. No anúncio, a irmã da vítima pediu informações sobre os objetos furtados e também os possíveis autores, bem como deixou o telefone de contato da vítima. Na data da última sexta-feira, dia 1º, por volta das 8h40, uma pessoa, através do número DDD 043, entrou em contato com a vítima e disse, olha, eu estou de pós dos seus bens e vou lhe devolver. Se você me depositar a quantia de 300 reais, me manda a quantia de 300 reais que eu lhe devolvo. A vítima, então, acreditando ser verdade, realizou um depósito no valor solicitado, informando aos policiais todos os dados bancários e também do favorecido aí pelo crédito, né? Acrescenta à vítima que logo em seguida ao depósito, a mesma recebeu outras ligações e mensagens, as quais aí tentavam aplicar golpe, pedindo dinheiro, né? Da mesma forma, citando, não, eu estou com seus produtos, me deposita tal. Aí ela constatou que tinha caído em um golpe aí e teria sido vítima de estelionato.